E falando inclusive em investimentos, né gente, da importância da industrialização, nós falamos aqui inclusive na semana passada que o prefeito eleito de Três Lagoas, o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, ele convidou o Adhemar Silva Júnior, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Três Lagoas, porque é uma secretaria que trata justamente sobre isso que nós estamos falando, sobre a industrialização, sobre o desenvolvimento econômico, e eu conversei inclusive com o doutor Cassiano Maia, sobre esse convite que ele fez para o Adhemar. Vamos acompanhar. Essa área do desenvolvimento econômico é uma área muito importante, a gente já está sabendo que o senhor convidou inclusive o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande para ser o seu secretário aqui em Três Lagoas, doutor. Houve uma tratativa de conversa, a nível até de buscas de experiências e conhecimento, para que ele pudesse estar aí nos auxiliando, nos dando apoio. Realmente ele hoje é secretário a nível de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente precisa que o nosso município tenha uma representação que possa estar cada vez mais atuando nesse desenvolvimento econômico, industrial, na busca de emprego, na busca de oportunidades para o nosso município. E é com esse intuito que a gente teve essa primeira conversa e estamos aí fazendo várias avaliações, inclusive ele está nos ajudando muito a atravessar todo esse momento de escolhas e de entendimento. Além dele, mais algum outro nome já, meio que definido, já convidou? Não, conforme a gente conversou, a gente precisa realmente finalizar toda essa situação de transição de governos, onde estamos fazendo os levantamentos junto com a gestão, de forma coerente, responsável, para que a gente consiga ter um entendimento macro e entender os melhores nomes. Então, nesse momento, a gente ainda não tem, a gente tem aí o Três Lagoas com nomes excelentes para poder estar participando, para poder estar ajudando. Temos os nomes da gestão, que realmente é uma gestão que está sendo aprovada pela população traslagoense, nomes que podem estar dando continuidade. Então, temos nesse momento a espera do final dessa transição para que a gente possa aí estar finalizando essa escolha e apresentando a sociedade. É, está aí, né, doutor Cassiano Maia, prefeito eleito de Três Lagoas, né, está definindo o seu secretariado, alguns nomes já estão sendo ventilados. No caso do Ademar, já houve esse convite, apesar que o Ademar ficou de dar uma resposta, né, mas é uma pessoa da confiança do Cassiano também, uma pessoa que ele entende que vai contribuir muito para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas. E a gente sabe realmente da importância de ter uma pessoa preparada para esse cargo, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nos últimos anos, eu já falei aqui que essa é uma secretaria que ficou um pouco de lado, ela não foi tão valorizada na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, tanto que a gente não viu grandes investimentos sendo instalados aqui em Três Lagoas nesses últimos anos, né. Então, acho que na gestão do Cassiano, essa secretaria, ela terá uma importância um pouco maior, tanto é que é um dos primeiros nomes que a gente ouviu falar, que ele convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas tem outros nomes também já sendo ventilados, por exemplo, o próprio diretor-geral da Câmara de Três Lagoas, o André Bacalá, ele deve ser o secretário-geral da Prefeitura, a gente até tinha falado que ele poderia ser o secretário de governo, mas não, o Bacalá deve ser o secretário-geral da Prefeitura, até por conta da experiência já dele ali no Legislativo, da importância desse elo que é necessário entre Legislativo e Executivo, ele já tem uma habilidade para conversar com os vereadores, para manter a harmonia que se faz necessária entre Executivo e Legislativo, então o André, ele deve assumir a Secretaria-Geral da Prefeitura. E tem outros nomes aí, uns eu vou até não falar agora, aguardar mais para frente para que a gente possa divulgar, mas algumas pessoas podem ser mantidas na própria Prefeitura, mas a maioria do secretariado deve ser novo, deve ter uma cara nova aí com a marca do Cassiano, que é necessário, essa mudança aí, para que possa apresentar melhorias naquilo que a gestão atual deixou um pouco de lado, e é preciso realmente ter essa troca, e o Cassiano certamente vai escolher pessoas técnicas, conforme ele disse, e claro que da sua confiança.